Calerosas saudações e parece que Cavaco Silva saiu da sua toca de ex-presidente da República para vir ensinar a alguém chamado Marcelo Rebelo de Sousa como é que se tem que ser, efetivamente, um bom presidente da República. O ex-primeiro-ministro disseu comentários bastante rígidos àquilo que são as propostas de habitação por parte do Governo do Partido Socialista e deixem-me-vos dizer que eu não fiquei propriamente surpreendido com as proclamações de Cavaco Silva, porque sejamos honestos, de tudo o que o ex-presidente disse, talvez o mais correto tenha sido mesmo isto. Os marxistas ignorantes das regras da economia de mercado que vigoram na União Europeia a que pertencemos dirão que se proceda à coletivização da propriedade urbana privada. Deixemos-nos em paz com a sua ignorância. E a verdade é esta, que somos completamente governados por uma cambada de ignorantes marxistas e o problema é que esses ignorantes marxistas não estão apenas nas juntas de freguesia ou nas câmaras municipais. Esses ignorantes marxistas governam através do Partido Socialista ou, no passado, através das coligações parlamentares com o Bloco de Esquerda e o PCP. O mais grave disto tudo é que nós temos, nos dias de hoje, em 2023, um Presidente da República que não irá fazer o mesmo que alguém como Cavaco Silva iria fazer em 2012, 13, 14, 15 ou até 16, quando saiu do seu cargo. Porque hoje em dia, Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais benevolente com aquilo que é a incompetência marxista e ignorante em Portugal do que propriamente Cavaco Silva o era há uns anos atrás. Outra coisa bastante importante relativamente ao discurso de Cavaco Silva é que os autárquias do PS que estavam presentes nesse mesmo discurso levantaram-se imediatamente assim que perceberam que a conversa não lhes agradava. A hora de almoço estava perto, então perceberam provavelmente que estavam perto de perder o seu taxa e, portanto, piraram-se o mais rapidamente possível. O que também foi giro foi ver Luís Montenegro e Carlos Moedas que também lá estavam presentes. Mas, verdade seja dita, meus amigos, se hoje em dia Cavaco Silva fosse mais novo ou, pelo menos, jovem há menos tempo, como eu costumo dizer, as intenções de voto do próprio Cavaco Silva provavelmente não estariam tão alinhadas com o PSD como esteve no passado, há 40 anos atrás, ou há 30, quando foi Primeiro-Ministro, porque o tipo de crítica feita pelo ex-Presidente da República às medidas de habitação do Governo de António Costa não é propriamente característico de alguém moderado ou satisfeito com o status quo e o sistema como é alguém do PSD ou Montenegro ou Carlos Moedas. Muito mais facilmente este discurso se coaduna com alguém que quer um pouco de rotura perante aquilo que acontece em Portugal e essa rotura acontece particularmente vinda do discurso do Chega. Aliás, o próprio André Ventura, se não estou em erro, colocou um tweet mais ou menos a dizer uma coisa semelhante a isto. Portanto, eu não me adorava se porventura Cavaco Silva, em vez de ter nascido em 1930 e tal, ou 40 e tal, se tivesse nascido em 1980 e picos, tal e qual como André Ventura, hoje não estaríamos a falar de um ex-Presidente do PSD, mas sim de um atual ou até futuro deputado do Chega. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram, em topgoncal de Sousa e no Twitter. Os links estão aqui em baixo. Ajudem-me a chegar aos 10 mil seguidores em ambas as plataformas. Conto com o vosso apoio, com um like neste vídeo também. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.